Fala galera, tudo beleza com vocês? O que está falando aqui é o Bruno. Hoje, essa semana de novo eu apareço aqui com um vídeo para vocês, mas não será sobre Forex. Vou começar a partir de hoje uma sequência de vídeos em relação a Scalping, em relação a Price Action. Antes de falar sobre esse novo projeto que eu tenho de 3 a 4 vídeos, queria agradecer a todos pelo feedback que eu tive em relação ao Forex. Acho que Forex é um mercado que tem mais pessoas interessadas, então vou me esforçar mais para criar e também para trazer para vocês mais e mais conteúdo. Não deixe nunca de comentar ou de mandar e-mail para mim no bruno.violinada.com.br. Facilita bastante para que eu tente chegar a você com o conteúdo mais personalizado possível. Vamos lá, vou falar sobre o novo projeto que é o projeto Scalping Violinada, ou Scalping Day Trade, ou Scalping de 1 minuto, 2 minutos. Ou seja, vou passar para vocês o que eu utilizo na minha estratégia de Scalping, que basicamente é Price Action e simetria. Não há necessidade de conhecimento complexo de Fibonacci, não há necessidade de vários indicadores, ou seja, vocês que têm as plataformas mais básicas do mercado, oferecem tudo aquilo que eu vou estar passando para vocês em relação a Scalping. O que é importante acontecer no Price Action para que eu scalpele aquele determinado ponto? Quais são os tempos gráficos e como eu defino os meus alvos? Não deixe de acompanhar esse novo projeto, que eu provavelmente vou chamar de Scalping Violinada. Serão três, talvez quatro vídeos, onde eu vou dar introdução, conceitos, teoria, depois eu vou falar para vocês exemplos no passado, e aí vou culminar com trades que eu estou tendo essa semana, ou que eu tive semana passada, enfim, trades ao vivo para que vocês possam realmente ver como que funciona. E também se você está interessado na plataforma Flash Chart, provavelmente vai ter alguns vídeos sobre a plataforma durante esses vídeos sobre Scalping, porque eu estou utilizando ela principalmente essa semana. Então não percam esse novo projeto Price Action no Scalping Trade, aqueles três bem rápidos, utilizando gráfico de um minuto, 15 minutos, e aí alguns truques que eu tenho e quero trazer para vocês. Beleza? Não deixe de acompanhar o Violinada Scalping nos próximos dias. Tchau, tchau!